Obrigado. Obrigado. Bem. o 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 é um é um 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 estrangeiro estrangeiro se estrangeiro se estrangeiro e-mail é é é é é Yeah, to our, is hisäre ebola agora da água não queira sem mais na pequena conta. Ah diz Papa mesmo da água da água. O Jesus de que eu te queira de de agua, ele não fazia. É isso mesmo? Sobre que é. Barra queia 기본os que ele for. O que é? a definição legal legal in the way not pasto link na pedi 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 galo torques o que 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 Atsado É a 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 5 5 3 4 100 1 1 1 2 2 1 1 2 Se lombobat doori Ká gunanfal Torque Kailata Bal Tathá Bal ki kriya rikha Se lombobat doori Ká Gunanfal Kya quellata Bola Torque Kailata Iská Pratik T Iská Pratik Bada T Capital T Iská S I Maatrak Kya Newton meter Iská S I Maatrak Kya Newton meter Joule Joule Kailata Kailata S I Maatrak Kya Joule Likha Lekin Actual Me Torque Newton Miter Ria T T Beraber Hota H F Into R T Beraber H F Into R Utaar Loh T Yaha Torque Hoh Gya T Kya Chieze Torque H F Kya H Bal H R R Kya H T H T H Good Tridja Axis Radius T Kya H Kya Então, o que é a gente tem? Olha na porta. Você vai abrir uma bolsa? Quem é isso? A água e a água. Quem vai abrir? Para você, eu vou te ensinar. Olha só, você vai abrir uma bolsa? 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 Quem vai abrir? Quem vai abrir? Por isso que vai abrir? Aonde não vai abrir uma bolsa? O que vai abrir? Porque é menor! Vai abrir uma boca. Vai abrir uma bolsa? Não vai abrir uma bolsa. Isso é menor! O que é que não vai abrir? Não vai abrir uma bolsa? Pode ser o que ouve. Quem lhe Scoot está vendo? Quem vai abrir uma bolsa? de jim gato que é só isso aí é agora eu peguei te lobeiro de de ouro que nem mande de peca 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 e aí de novo é que é que é um o já tá para o já tá nao que é para a o que é bem Estes que estão a puro da parte do corpo? Co tell'em. Mas isso é um tamanho de 6 metros. Que grande é? Alaştura, está toda a pasta. Sao que as pautas estão? Falando, sabe tudo. Algum jeito não há. A pasta de texto. Pessoal. Para que o que é a pasta? A cada varinha. Bita, então, estes como eu? A そ Binana que tem a pasta? Poder de um papel, não se solte. Não se abri rá. Por que oUn crime se solte é? Em pequeno legal. adeus é que a gente que paca que tu não é que você que pode fazer a gente para você que se você não é que eu sou eu sou eu sou eu me chô ta ta katao bem-vindo eu e de 50 anos que eu não sei que eu sou eu sou eu não sei que eu sou eu não sei que que eu sou eu sou eu tenho que eu te amo eu tenho que eu tenho que te ar sessão eu é o 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 e aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. para fazer isso o 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 1, 2, 3 a man emigra que a rei é que se com rei emigra a esse machine manti é que a emigra é que a gente já da uma vez door que de ari que de nil 500 rupes agora eu tenho um motor que é um motor que é um motor que se pere pães de atirar eu tenho um motor que se pere pães de atirar para a gente se 1 tanque padei 2000 litros que litros os masdor nhe 500 rupes leque 6-7 gandes em um tanque pães de atirar E aí Então, a pessoa que é um elemento que você vai fazer... que você vê um elemento para fazer... assim você vai fazer ele ou vai fazer ele ou vai fazer ele ou vai fazer ele ou vai fazer ele? Quem é que ele está indo fazendo? ao jeito, você está indo indo para mim? de eu fazer ele. então, que você está indo indo para mim? então, você está dizendo ao jeito, var правда a mas é em três coisas não é? Então, a gente tem um problema, uma coisa que eu não sei. Uma coisa que eu sei mais, eu vou falar. Vr, vague, anupat, velocity, ratio. Tiquei? Deixando-se, não sei. Seu lhe, então lhe. Qual é a anupat? Vague, anupat. Likou, Kisí machine Parquei e gai Parias Dvara Té ki gai dori Kisí machine Parquei e gai Parias dvara Té ki gai dori Pheir dori a gai Eto sab jundi da yapas Mili pagatai Aapko phasanhe ki dèk lo Kisí machine dvara Kiyai gai Parias dvara Té ki gai dori Bracket me likana hai Bada D Capital D Tathah Uus ke falsov rup Bar dvara Té ki gai dori Ya machine dvara Uphayay gai Ais liko Tathah Uus ke falsov rup Machine dvara Uphayay gai Bhar dvara Té ki gai dori Tathah Uus ke falsov rup Machine dvara Uphayay gai Bhar dvara Té ki gai Dori Bracket me likho gai Chote dh Chote dh Chote dh Chote dh Ka anupat Veg anupat Kailata 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 Bhar dh Bhar dvara Tathah Dori Tathah 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 Se você quiser Não dá para experimentar Se você quiser Você quiser Você quiser Você quiser Você quer Agora uma coisa em cima do trabalho Você já disse 1 m noche E agora E na hora Devemos a em bateria a e a a a e a é que é que isso é e aqui é um e isso é que não dá é que B é que é que é que que é que por ser que ou que por por que é que é que é aí é o bárra tia aqueque de ouro que não pode ter que a parte do bárra tia que a parte do o bárra tia que a parte de ouro a parte de ouro a parte do rica no pegue a não é uma vez não pode ficar como o seu tempo já não vai ficar com a cara de e mais um em dia a casa efeires que pega compressão com bastante para você Bailar O O Obrigado.